Olá galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Se você gostar de início já deixa aquele seu joinha, curta e comenta. Hoje a gente vai fazer um vídeo diferente, né amor? Sim, hoje a gente vai trazer um vídeo cinco dicas de vídeo para vocês gravarem, quando vocês tivessem ideia, a gente vai ajudar vocês. Sim, assim como a gente também procura, né amor, para ajudar a gente. Isso, porque todo mundo, você sabe, é meio difícil ficar no cinema, pensando no vídeo toda hora, na face, a gente vai estar aqui ajudando para vocês, a gente vai dar cinco dicas de vídeo, se vocês gostarem. A gente pode trazer mais. Isso, deixa aqui nos comentários que a gente traz mais. Então, eu vou falar um, ele fala o outro, assim vai. Primeiro ou primeiro? Primeira vez. Bem legal, a gente ainda não testou esse, né amor? Não, a primeira vez não. Não, mas pode testar, né amor? É um vídeo recomendável e é bom. Sim. O segundo vídeo que a gente recomenda é a playlist, você pode trazer essa playlist. E a gente também ainda não fez, mas iremos fazer. Estamos pensando em fazer, pode ser a playlist de baile de favela. A gente está bem animada, porque acordou quatro horas da meia. Quatro não, três. É. A terceira é desafios, bem legal. Tem muitos desafios que vocês podem fazer aí, tem vários desafios, vários, vários. desafios. Desafio, no caso desafio é um tema bem... Bem procurado. É, bem procurado. Tem bastante coisa que você pode fazer, chama amigo, parente, assim, e faz desafio. É legal. Vamos para a quarta. A quarta é uma tag, completando a frase. Chama alguém, se o canal for solo, chama alguém para gravar com você. É divertido, a gente já fez, completando a frase. Vou deixar o link aqui nos comentários, aqui, ó. Não, aqui na descrição, no caso, e vocês vão lá dar uma conferida, que ficou legal. E a quinta, e a última, é... O que você faria? Que a gente também já gravou. Já. Bem legal essa tag. É, bem divertido o que você faria, mano. Eu rachei o bico com isso. Muito legal também. Era cada resposta que tinha na mente, mas não podia falar, não. Legal. Então, esse foram as cinco dicas que a gente deu para o canal. Descobrindo essas caras de humor, a gente acordou cedo. A gente está cansadão. Sim, estamos cansados. Sem dormir até agora. Oito horas da manhã, a gente... Oito e dez. Resolveu gravar para vocês. Sim. Se vocês gostaram, deixe o seu like. Curta, comenta, compartilhe. Curta. E não se esqueça aí, a gente criou uma página lá no Facebook. Eu vou deixar o link da página aqui nos comentários. Vamos lá dar uma olhadinha que está bem legal. Curtar uma página também. E não se esqueça de se inscrever no canal se você não for inscrito. Quer falar alguma coisa ou não? Não. Não. Então, até o próximo vídeo. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.